Deixa de pensar que o mundo há de amor, pois não importa o seu, a vida apenas começou. O amor quando se vai, o outro vai nascer em seu lugar. O amor quando se vai, o outro vai nascer em seu lugar, pois não importa o seu, o outro vai nascer em seu lugar. O amor quando se vai, o outro vai nascer em seu lugar, pois não importa o seu, a vida apenas começou. Deixa de pensar que o mundo há de amor, pois não importa o seu, o outro vai nascer em seu lugar. O melhor do mundo, o melhor do mundo.